Para construir a tampa do teto, a gente vai utilizar uma placa de ACM composto. E essa aqui é a parte recortada e a outra parte já está ali no lugar. O ACM é um material muito bom de trabalhar, porque além de maleável, dá para cortar com estilete e tem uma baita durabilidade. Dobramos manualmente mesmo e para fazer o encaixe da curva, a gente usou uma chapa de compensado plastificado com cola PU55 da Tecbond. O perfil de borracha que a gente está usando é uma borracha esponjosa, 20 por 10. Bem tranquilo de encontrar em qualquer lugar. Antes da gente continuar, a gente precisa explicar para você que está assistindo até aqui que são cortes, esse vídeo de pelo menos vídeos de 3 meses atrás, 1 mês atrás e a última semana. Vocês podem ter percebido isso porque a gente está com roupas diferentes, em lugares diferentes. Então a gente produziu todo esse material e agora finalmente o teto ficou pronto. Então primeiro a gente vai explicar o funcionamento do teto. São 3 pontos fixos de tensão que forçam as hastes a empurrarem as barras para cima ou para baixo, dependendo da rotação da rosca sem fim. Foram 4 tentativas até a gente chegar no modelo que finalmente funcionou. Desde manivela, motor de vidro elétrico, até chegar na última solução que é o mandril da furadeira. Hoje a gente vai cortar o tecido que a gente vai usar no nosso teto pop-up. É muito estilo num homem só para poder fazer o seu próprio teto pop-up. Tem que estar vestido com camisas com estampas duvidosas e o melhor chinelo do mundo, que inclusive vocês deveriam usar. E a gente ainda não tem o que pôr desconto, então a gente não vai falar nada sobre isso. Mas olha que lindo que ficou o nosso... Ficou nada, né? Porque não está pronto. Mas olha que lindo o tecido do teto pop-up que chegou. Finalmente. Depois de quanto tempo a gente vai terminar? Depois de 3 meses. Aqui as coisas são lentas, né? A Kombi é lenta, Então a nossa prática de construção também é. É tudo lento. O tecido que a gente comprou é um tecido de nylon. Ele é emborrachado, impermeável. Dá para usar em barraca, dá para usar em guarda-chuva, dá para usar em lona, dá para usar tudo que é lugar que precise impermeabilidade. Então a gente vai cortar várias tiras para fazer a casinha que fica ao redor quando o teto pop-up sobe. E essa aqui que vocês viram nas gravações é a Mercedes Sousa, nosso controle de qualidade. Dá oi ali para as pessoas. Sousa! Dá oi. Sousa! Não quer dar oi. A gente não sabe ainda se vai usar a VL, se vai usar a Zipper. Ó, chegou outro gato aqui. Vai ser uma caixinha fechada, costurada. A gente não vai deixar sempre no lugar. Cada vez que baixa, a lona tem que encaixar bem certinho nos espaços. Então é mais fácil a gente destacar, botar em cima de volta, deixar ela presa e aí sim baixar de volta até. E esse tecido tem outras espessuras, outras cores, outros níveis de emborrachamento. A gente escolheu esse, o nylon 70 emborrachado. Se alguém precisar do link a gente pode mandar. E veio 6 metros por mais ou menos 100 reais. Então é frete e tudo mais. Esse aqui é o nosso teto aberto. Ele fica 40 centímetros a mais do teto original. Que vai nos ajudar a viver um pouco melhor dentro da Kombi. E aqui nos laterais, nos laterais aqui por fora, é que vão ir as nossas, digamos, cortininhas aqui. Pra tampar e dar um pouco mais de privacidade. Senão a gente sempre vai estar olhando pra fora, né? A gente só vai poder abrir, só vai poder abrir quando tiver tempo bom e em algum lugar bem seguro, né? O tecido vai ficar assim na lateral. Ele vai ficar com velcro aqui em cima, aqui na beiradinha. E aí com velcro também, aqui embaixo, no encontro com a lata ou no encontro com a estrutura. Estamos indo na Pano e Cor, uma loja aqui no Carazinho, pra comprar tecido. Só que lá tem velcro. Que é o que a gente precisa pra terminar de fazer o encaixe ali do pano no teto. Que é o que a gente precisa fazer o encaixe ali do pano no teto. A gente veio aqui na oficina, na casa dos meus pais, pra costurar na máquina que a gente também faz os nossos caderninhos. São os caderninhos que a gente vende. É uma máquina de mais ou menos uns 70 anos, por aí. Mas ela ainda funciona, então vai ser útil pra gente terminar de fazer essa parte. Começar a costurar, se não é assim, agora vai ser assim. Vai ser um novo jeito de costurar velho num pano de guarda-chuva. Costurado, agora só falta colocar o velcro lá em cima no teto. Então assim, bem discreto, ficou o nosso teto. E o próximo passo agora é começar a forração. A gente já pensou em várias possibilidades e fica pro próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.